Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX. Hoje irei falar sobre a alteração do vencimento da fatura do seu cartão de crédito da Nubank, ok? Se gostar do vídeo, vem comigo, já deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Bom pessoal, já logado aqui no aplicativo da Nubank, temos aqui algumas funções, tá? Mas não é por aqui galera, que nós iremos iniciar. Você vai nessa engrenagemzinha no canto superior direito. Em seguida tem a opção me ajuda, perfil, configurar conta, minhas chaves PIX, configuração do cartão, né? E você vem aqui, configurar cartão. Em seguida você já vê de cara aqui o vencimento da minha fatura, tá? O dia 4 de cada mês, né? E aqui eu vou dar um toque, ó. Em seguida vai abrir pra mim essa tela. Altere o dia de vencimento da sua fatura, né? Você pode ver aqui, o meu tá no dia 4, meu vencimento. Aí você pode botar pro dia 7, pro dia 8, dia 14, 19, 20, 22 e 28, né? A data que eu vou escolher aqui é dia 28, que fica melhor pra mim, né? Bom pessoal, logo após selecionar aqui a sua data de vencimento, né? Você vem aqui abaixo em alterar. Vencimento todo dia 28, próxima fatura com o novo vencimento em abril, em 28 de abril, né? Lembre-se que após sua confirmação, você só poderá alterar a data de vencimento novamente em 90 dias. Bom galera, aqui logo após você confirmar, se você quiser depois tá mudando essa data de vencimento, você tem que esperar em torno aí de 3 meses, né? Ou 90 dias pra fazer a nova alteração da fatura, ok? E aí você vem, se tiver tudo certo, em confirmar. Em seguida ele fala, vencimento alterado com sucesso, vencimento todo dia 28, próxima fatura com o novo vencimento em 28 de abril, ok? Tudo certo? E agora é só aproveitar as compras, viu pessoal? Vídeozinho de hoje é esse, espero ter te ajudado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho